Aposto que pensou que nunca ia haver isso. Sr. Bartoli, fique com isso. Quero investir o meu dinheiro com o senhor. O que tem em mente? Lucro. É melhor deixar o seu dinheiro circulando. É um sujeito esperto, Ray. Mas não é tão esperto sendo tão independente. Eu tenho homens por toda a cidade com a única função de me manter limpo. Cobrem tribunais, cobrem a polícia. Tudo coberto. Eu podia tornar essa proteção disponível para você. Se estiver interessado. Sim, eu estou interessado. O que precisa entender é que numa organização é quem está no topo que toma as decisões. Eu sei do que está falando, Sr. Bartoli. Então está pronto para subir na vida, não é, garoto? Já está na hora, não? Sim. Três sujeitos roubaram uma das minhas lojas. Eles acham que eu não vou descobrir quem fez isso. Acho que vai ficar por isso mesmo. Você pode cuidar disso? Um deles é o seu amigo, O'Donnell. Carlos, os dois drinks são por conta da casa. E aí... E aí... E aí...